E aí todos, como vai a vida? Continua a nossa série de Pokémon World, esta é a parte 31. Finalmente, o canal tá de volta. A partir daqui apenas... Apenas podem passar os treinadores que tenham conseguido todas as insígnias de ginásio. No momento, vamos conferir se você possui todas. Muito bem, acredite em si mesmo, em seus Pokémon e siga em frente. Não tenho em frente, mas ficou melhor assim. Então vamos lá. Atalha Elite Four, a melhor forma de voltar ao ano, começar o ano de 2017. Olá, eu te dou as boas-vindas. Sou Sidney, da Elite Four. Eu gosto desse olhar que você tem, parece que está à minha altura. Eu acho que você é um pouco mais alto. Sim, sim, parece muito bom. Muito bem, você e eu agora vamos desfrutar de uma grande batalha ao mais puro estilo da liga Pokémon. É isso aí, não vale usar a poção. Eu não vou cortar essas batalhas, porque são batalhas extremamente importantes, marcantes. E vamos lá. Começando com o My Channel. E eu usando o meu armado do level 70. O ataque do armado caiu um pouco. Zuki é bateria. Então é isso aí, esse ano, 2017. Eu vou focar um pouco em Pokémon, porque... No final de 2016 eu fiquei focado na série de Donkey Kong Country, só para ter vídeo. Porque, bem, o tempo que eu ia para gravar os quatro vídeos de Donkey Kong, eu ia levar o tempo que eu ia para gravar um de Pokémon. Mas eu vou focar um pouco em Pokémon para compensar a galera que gosta dessa série. Eu tomei um Surf bem na cara. Mais um armado do Tanca. E eu uso uma... Repara Tudo. Que é o... Eu uso Repara Tudo. O Restore, lembra aí. Começando bem, né? Quase esqueci algumas coisas, voando pro match. Usou as novas no canal. Dá boas-vindas a todos, se bem que não vai ser todo mundo que vai ver esse vídeo. Mas, logo, logo vai ter aquele vídeo especial que eu prometi no final da série de Donkey Kong Country 3, onde eu fiz o 105%. Vamos ver... Absol. Vamos poder ver, eu to usando o armado, porque, bem... Pokémon do tipo Dark, Inseto tem vantagem, se bem que eu to usando o ataque do tipo Lutador, que também tem vantagem. Agora o Shift, vamos usar o Salamence. Porque quando eu era mais novo, o outro motivo eu nunca... Tipo... Nunca não. Eu só passava da Liga Pokémon duas vezes. Que foi no Pokémon Rubi, no Pokémon... Gold? Eu acho que foi no Gold. Não é só no Gold ou no Crystal, mas eu tô achando que foi no Gold. É porque eu passo a Elite Force e não usar poção. Por que eu faço isso? Porque eu tenho problemas. Eu sou burro, gente. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro, gente. Ah... Eu costumei de não falar tanto, eu acho que eu tô necessitando de água de novo. Crack Turn. Mais um Pokémon Dark, Grama. Vamos lá, Saramence. Lanças Chamas, que eu tive que ensinar pra ele. Eu peguei esse ataque, acho que no Cassino, lá em Malvary. Por onde eu peguei o Lanças Chamas. Vou ter corrida a sério, eu vou lembrar de não ter pego. Ah... Como você gostou... Como você gostou disso. Eu perdi e eu vou divertir. Por isso não importa. É isso aí, Arano. Por isso que é mesmo da Elite Force. Eu vou divertir, então não importa. Escute o que eu tenho a dizer. Você tem que... Nossa... Você tem o que necessita pra chegar longe. Agora vá para a próxima saga e desfunde de um novo combate. Ora... Agora... Eu acho que é a parte que eu tenho mais dificuldade. Ah não, é automático. É só até aqui, automático. Era que da outra vez eu estava seguindo pra cima, não lembrava. Aqui sem dúvidas é a parte mais tensa. Eu vou usar o Alakazam de primeira. Eu sou... O Abe, da Elite Force. Eu tenho treinado no Mount Pira. Ali eu desenvolvi um extremo vinho com os pokémons do tipo fantasma. Sim, o vinho que eu diria com esses pokémons é super forte. Então vamos lá. E... Ver se você pode refletir dano aos meus pokémons. Eu posso. É só eu não usar ataques do tipo normal, do tipo lutador. Agora o que eu considero aqui mais tenso? Por causa do segundo das copes. E... Eu lembrei que tem o Raio de Gelo. E tem o Terremoto. Eu considero aqui a parte mais tensa. E essa aí tem o Proteção. Vou ficar gastando o PP à toa. Vamos lá. Cara... A galera eu acho que não reparou na série, mas... Eu tava cogitando vir aqui com o Fragorn. Tentar arriscar. Se eu soubesse que... Pra... Na verdade, passar assim. A ideia principal, o que eu ia fazer? Eu ia pegar o... Eudum. Que no final vai virar o Metacross. Que é um dos pokémons que eu mais gosto. E eu ia mandar pro meu save do Fragorn e Red usar ele na série. Só que eu preciso ter a Pokédex completa em ambos. E ainda que eu não sei se eu vou poder... Passar pro save que acabou de começar a aventura. E acabou que eu vou incluir o Metacross. Aqui, por isso que eu tô com cinco pokémons. Aí no lugar do Atakazan, tá ali o Mach-Up. Porque... Essa Elite Four eu acho interessante pro Pokémon do tipo lutador. Porque o primeiro tipo é Dark. E o próximo tipo vai ser do tipo Gelo. Um pokémon lutador seria excelente. O próximo pokémon é o outro das Copes. Esse das Copes é uma desgraça. Tem o Terremoto e o Ar de Gelo, como eu comentei antes. E... Vamos lá, Atakazan. Eu tô usando pokémon psíquico contra fantasmas. Não sei porquê. Tem pokémon psíquico, não é forte, contra pokémon fantasma. Viu? Eu disse que não é forte. Ela vai usar a poção. Eu não duvido nada. A menos que isso vai curir bastante vida. Talvez ela não use. Não usou. Bom, né? Dependei assim uma fruta com o seu pokémon. Assim você não usará uma poção nele. Eu vou seguir. Agora, o save line. Save line. Pokémon dark. Ai, eu não ia ver se era Dark fantasma, mas... Olha o Armaldo mesmo. Vamos lá, Armaldo. antigo aí eu uso o poder antigo e derrotou em um hit normal extremamente poderoso não fez que eu tô treinando normal assim sério e isso eu fui derrotada nossa você é e eu não entendo que não arrumo namorada né agora você também tem um super vinho com seus pokémons eu não reconheci por isso eu perdi eu gostaria de ver até onde seu vigo vai te levar vai em frente e siga para a próxima sala a próxima sala esse que vai ser a sala mais tensa mais tensa eu vou arriscar e usar o agro mesmo e na verdade a dela que eu estava mais tensa e agora essa aqui aqui é a segunda outra não foi tensa então essa aqui vai ser e lá meu nome é graça graça é é do grande e tem um vazado de muito longe até a rua para poder aprimorar minhas habilidades graciais graça graciais mas tudo que eu vejo são desafios com treinadores muito fracos e você quer estar comigo será um prazer o atrar contra você olha disso só aceita desafios quando por um ponto contra treinadores que eu fiz muito fracos eu sou fraco agora meus pokémons é outra história vamos ver certo armado tem fazer bonito raio o caso é o thunderbolt tá aqui aí assim como raio por algum motivo e eu acho que eu acho que eu não lembro eu esqueci e eu vou dizer com um pouquinho diferente porque eu tava falando com uma garrava de água perto da boca e que eu tava fazendo isso por isso é claro e agora eu vou reparar tudo eu só não arrisco usar a calda de ferro porque tem uma currissidade é meio baixa de 70 pontos e também é extremamente baixa e aí e pelo menos ela vai ficar gastando um monte de poção com um chão é ou não eu estou uma já achou muito a quem é o próximo pokémon dela eu poderia usar o salamense mas era um gelo e vamos continuar com água e aí eu não tava reconhecendo pelo nome é a última evolução eu vou arriscar a calda de ferro e acertou é o lago é suprema e eu tô tudo lidando e isso vai doer e isso doeu eu vou ter que usar o ataque elétrico e nem sei qual dos dois vai chegar mais porque bem tem que ter a água do estado que é fantástico já ataques do mesmo tipo etc 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 e aí ó tá com o primeiro e eu vou ter que trocar de porque eu vou vai dar para a água continuar eu já tava vendo tá ficando mais tensa agora o próximo e agora você vai usar o green e o armaldo mesmo para arriscar e felizmente vai demorar até o alakazam aprender o movimento do tipo lutador decente ele só tem um foco os ponte e a tarde tipo terra também são cortes aqui tipo terra é tipo terra tá aqui tipo pedra que eu inverti agora e aí aí poder antigo e aí você estava tá errado é muito engraçado eu não estou fazendo alguma vez na vida tem que estar certo e ainda aumentou os status fazendo valer a pena continuar com o armaldo é bem como que eu mandei tipo água e eu confio no armaldo ganhou dois mil eu fico me arrependendo que o máximo que eu conseguia de experiência quando eu tava treinando uns mil dos rariamas é quebrateira e prontinho o chileon nosso chileon eu não lembro a pronúncia do nome dele e ele foi quebrado o outro ganho armaldo eu confio em você e beleza usa um pouco mais repetidos né que é falta de pokémon na região e e prontinho derrotado e aí e aí e a 3 mil graus é muita experiência maldo até o pô e os restos pulmões tem espírito que ferve de vitalidade tanta energia me oprime e não é surpresa que meus atalhos de gelo não te afetar não te afetou bom eu só uso o granizo então é avance para a próxima avançada a lei poderia enfrentar o lado mais terrível da liga pokémon ah vocês sabem quem é né quem jogou o jogo sabe quem não jogou não sabe mas vamos lá salamense usar um pokémon do tipo dragão contra dragões isso não é tão inteligente é bom usar um pokémon do tipo gelo já que o tipo fada aí não existe nessa geração que eu estou jogando eu sou o último membro da elite 4 da liga pokémon sou Drake mestre dos dragões em seu estado natural os pokémons são seu base e vivem em liberdade às vezes nós atrapalhamos mas muitas outras vezes nos ajudam é só o que se necessita para voltar com a ajuda dos pokémons você sabe ou você não sabe então nunca provarecerá sobre mim ou a drake você nunca encontrará o el dourado referência né o xelron contra salamense salamense você não vai perder para sua evolução anterior o afo do dragão eu uso proteção eu não gosto de proteção gente eu não gosto e aí aqui tipo de ataque não vale a pena eu usar porque sempre falha colocar só um turno para não tomar ataque só isso no 2 contra 2 é interessante você usa proteção e manda um outro pokémon que você tem usar o terremoto assim não vai tomar o dano o altar daí essa coisa aí que é um dragão né e aí se o drag aparecer no pokémon suny moon vai estar com o executor porque aqui é um dragão o charizard não ele não é um dragão aumentou o ataque nessa e velocidade o próximo ataque vai doer vai doer muito mas eu confio no salamense lembrou mais novo do time mais novo né daqui a pouco vai ter o build no caso não nesse vídeo só no próximo aqui eu quero focar só na liga e também essas batalhas são extremamente demoradas e eu passaria usando o emulador né aquela aplicaçãozinha de acelerar que eu usei direto para treinar o fraygon e terá sua vingança porque não entrou na equipe aí outro jogo eu vou pegar um fraygon não sei qual mas eu pego vamos dar uma hack room bem que hack rooms eu quero focar em jogar pela primeira vez com vocês e vocês vão escolher o time o máximo que eu vou escolher é tipo o inicial e agora tá contra o salamense isso vai ser arriscado mas vamos lá eu confio eu confio no salamense é diminuir o ataque ainda bem que o movimento do ataque especial e foi um erro que eu cometi nessa série a partir da quarta geração que separa os ataques no caso todo ataque do tipo dragão ele tem garra do dragão e olha a vida nós e ainda usou reparar tudo e eu tava comentando assim que o eu que eu cometi que aqui todo ataque do tipo normal lutador é considerado ataque físico os outros vão considerar todos ataques especiais na próxima geração que esse começar a separar melhor isso aí o bafo do dragão beleza ela mesmo conseguiu vencer e não vamos usar a arma secreta não quero perder nenhum pokémon vai a arma secreta aceitar o level 90 né que gosta desse pouquinho eu acho que não né gente ele vai aprender de qualquer maneira vou ensinar para você tá eu é admirável reconheço sim eu sei o sap tá admirável e o salamense também mereço todo meu reconhecimento por ter chegado tão longe treinando pokémon você tem tudo o que precisa sim o treinador deve ter o coração virtuoso os pokémon sentem a bondade dos treinadores e aprendem a diferença entre o bem e o mal a gente essa bondade fica mais forte vai em frente o campeão de espera é engraçado que eu tava jogando undertale diga antes de gravar isso aqui é quem já jogou é sabe como é que é né e pelo estado que eu tô você já sabe o que eu tava fazendo no undertale e aí talvez eu faça sair de janeiro que eu mas todo mundo fez sair de undertale eu só vou fazer se pedirem se não aparecer pelo menos umas 30 pessoas pedindo sério eu não faço porque todo mundo já fez e vamos lá daí o grande campeão vamos lá zero em estômago fizemos um grande trabalho chegou chegou e pois o fim a crise sem ajuda ops não seria justo dizer que não contou com nenhuma ajuda Zetker chegou a superar as dificuldades graças ao trabalho em equipe e com seus pokémons de verdade nossos treinadores damos objetivos a nossos pokémons e os ensinamos técnicas de lutas para fortalecê-los não precisa respirar mas também podemos aprender muito com os pokémons e ainda a gente tem que demonstrar o jeito certo de chegar com respeito a outros treinadores por exemplo agora mesmo quem dança com mais elegância com seus pokémons em rouen nem chegou a hora de saber e aí a batalha contra o líder Wallace depois que eu fui saber que o Wallace é o líder aqui porque como eu sei que é só o Rubi e o Safira também que o Steven é o líder tem um local que dá para lutar contra o Steven que eu vou fazer em outro vídeo com pós liga vamos lá aceitar gente tipo água tipo grama level 90 então eu posso me considerar vitorioso e aceitar começar a errar todos os ataques eles mas se não já foi o e-lord é uma coisa que muito 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 agape agora vou usar o my lot e um ver qual pokémon daí que tem o maior level eu não vou lembrar eu vou vir na edição para colocar na thumbnail e eu a honra para o Wallace de aparecer em uma thumbnail né e e até a música diferenciada e e o de color e aí tem que ser tipo algum tipo água e grama o vento não será super efetivo nele mas velocidade né estragando o clima é eu ia dizer que ia derrotar e eu uso o raio sinal e é super efetivo e eu não sei que ataque ao raio sinal eu não sei vamos ver vamos ver com gágrados é gágrados um pouquinho mais tenso eu poderia arriscar e usar o água porque bem gágrados é água voador mas eu confio no meu Sceptile é só eu não usar o movimento tipo grama é e o intimidado e os agarros do dragão você não é um dragão mas vai tomar um ataque tipo dragão e e vai tancar e eu uso o beijo amável e tá adormeceu e eu achando que eu vou ter que trocar de Pokémon não é só o Sceptile acordar que ele derrota não mente uma porta tensa nesse vídeo ele tá seguindo bem demais agora eu perco todos os Pokémuns aqui viu pra aprender a nunca contar a vitória antes muito cedo o Sceptile eu confio em você o Sceptile o Sceptile o Sceptile o Sceptile só um ataque ele não tem dois grados pelo menos eu torço que ele não tenha né acordou usou a garra do dragão derrotou e ele vai usar um Pokémon só do tipo água e terra o Sceptile o Sceptile o Sceptile o Sceptile o Sceptile ainda tá com pouco HP eu uso o Zicadreno o Sceptile olha a vida que eu vou criar o Sceptile 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 ele tá com pouquíssima vida eu vou arriscar o Sceptile o Sceptile o Sceptile já era o Marotic perdeu seu espaço o Gárdas vai aparecer na Thumbnail final no caso vai quando vocês estiverem vendo isso aqui ele já apareceu vamos ver do tipo grama esquece e é não foi tão grande diferença provavelmente vai usar uma poção vou usar o Zicadreno mesmo é eu disse que ia usar uma poção esse mau exemplo né eu tô aqui passando pegadinhos de força não usar nenhuma poção bem que eu venho muito lá dos Pokémons e aí e aí ó pulei bastante vida agora a Lâmina de Folha e é isso aí gente eu vencei eu vencei de primeira ainda né primeira você derrotou o campeão Wallace espaço 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 exclamação eu o campeão fui derrotado e feito um trabalho magnífico sua elegância tem sido inegável estrondosa quase a perfeição me inclino ante você ante a Thys lego dominar dominar essas artes de treinar pokémons treinar pokémons né esses pokémons que você usou na batalha as vezes dança com delicadeza com uma lindeza com uma ligeira brisa nossa lindeza e outros eu tenho que estragar o final né atacando com o furo de um raio sobregritar aos seus pokémons com elegança sutil e firme a tua mais recitales de crução desça deslumbrando até mim pode falar difícil pode orgulhar-se de ter chegado ao topo da liga pokémon a região de roi tem orgulho de proclamar zero zero fez alguns conselhos antes de enfrentar o campeão e o que aconteceu aqui zero então já está é tudo já acabou e aí doutor viu foi o que eu disse no meio o que disse que não precisava se preocupar com o zero nem eu já sabia zero finalmente conseguiu quando eu vi que eu havia derrotado o seu próprio player lá no ginásio de perto o verde vim esse é o potencial agora você terminou todo o campeonato quanto orgulho eu estou o quão orgulhoso eu estou de você o que houve com o seu pokédex aqui deixa eu ver então você já viu 155 pokémons e já pegou 19 eu acho que você está pegando o jeito mas fica mais difícil agora enfim parabéns já pode entrar com orgulho na última sala claro vou refazer a pergunta de novo o campeonato é seu venha comigo lamento mas a partir daqui só os treinadores que se tornaram campeões podem passar será que esperar que for com o professor Burk ah e por que quem está certo as regras são regras sério honestamente Deus parabéns honestamente pintes eu tenho que estragar esse final né gente desta sala aqui é onde gravamos os nomes dos pokémons que venceram em combate e onde os campeões da liga recebem todas as honras muito bem muito bem muito bem muito bem levaremos o seu nome e os campeões e os dos companheiros que lutaram contigo tem que esperar mais para que todos aqui recordem de quem trabalhou na liga pokémon só 5 pokémons também não é só os 5 é os 5 vamos por favor não desdrigue deixa eu fechar aqui aí eu posso ainda dar load aí aí Sceptile Armaldon Aggron Alakazam e Zalonense ok este é o Raul da Fama ganhou o campeonato parabéns agora eu vim 53 horas jogando isso aqui o que uma versão é esmeralda créditos e eu coloco mais os créditos e eu sei lá a série não acabou gente vai ter ainda o pós-liga incluindo a batalha da fronteira que eu nunca vi em série eu nunca fiz mas aquilo vai ser pela primeira vez então eu vou ser muito xingado tá mostrando agora os pokémons que eu vi na pokédex eu vou dizer que eram os meus mas depois que aparecer um que eu não tenho é se bem que eu tenho todos esses é só os meus pokémons é isso eu fiz listira que a hora eu tenho sim o esqueceu o nome do pokémon melhor final melhor final por isso que esse não é o final gente eu tenho que fazer um final eu tenho que fazer um final direito aí ó já tá repetindo que acabaram aí o Munch Keep eu lembrei foi o Munch Keep que não apareceu é pra conseguir o Alakazam o que que eu fiz eu peguei outro save Alakazam save marrom diferente fui no sistema de trocas troquei o Cadabra virou o Munch Keep começou um barulho de martelo ainda bem que eu tô acabando o vídeo e foi muito simples eu troquei ambos aí beleza o meu Cadabra evoluiu para o Alakazam aí eu troquei de novo e é isso aí por isso que o Munch Keep apareceu eu tava estranhando eu tava estranhando mas acabei de lembrar temos uma ordem muito rando que vocês veem que eu tenho muitos pokémons né a vontade de ter capturado mais só pra ficar mais marcante esse final aparecendo um monte de pokémon diferente né eu já tive acho que o meu antigo save tava com os três iniciais e esse esquema aí do Alakazam eu peguei os três iniciais e eu peguei os três juntos daí sabe como é que é né eu deixo todos os pokémons no mesmo level até todos me ganhava 70 eu cansei e eu não passei a liga de pokémon porque é a primeira vez que eu passo a liga de emerald das séries de pokémons eu vou passar muita liga pela primeira vez principalmente de hack 1 que eu praticamente não joguei nenhuma hack 1 de pokémon até hoje só tem algumas mas é isso aí os cards estão quase acabando esses agradecimentos especiais daqui a pouco aparece as grandes produtoras que seria a Niantic que não acho que não Pokémon Company e Nintendo a Niantic é só pelo Pokémon GO mas já terminou aí eu encerro o vídeo aqui mesmo é isso aí gente um brinde ao fim trailers 1 3 1 2 2 2 2 2 2